FAPY NIGHT. vamos continuar quando se sair de Pokémon Universe e o nosso objetivo hoje é evoluir o Riu e também treinar os Pokémon e ir até a 4ª Gかん 맞아요 ok, vou ver se capturar outro Pokémon é um treino este vamos treinar porque eu acho que o 4ª Gかん tá em nível 27 7 e outro não quero usar mel e por isso não tem que mostrar vai tudo para fazer hoje e que vai ter mais ou menos sei lá uns 20 minutos e vai dar um trabalho para editar mas é bom que você vai ser ao máximo está aí o carro de da nossa série que é a lista de reprodução agora vamos trocar pelo picacho acho que já fiz mal ok e pronto digamos que da questão que são gostado a série se não digam que não digam porquê que não gostar do marroques do marroques eu não sei é o tom para quem não sabe o ódio acho que o copo sai pelo chameleon pelo evoluir e não suíte a magna mãe as coisas ok está em 24 e mais um 95 na paz e continuar para tomar o comentário este carro mental ganhar espelho 25 já tá tá aqui uma pokébola e diga nos comentários qualquer próxima série querem que ver aqui no canal tá aí um cara também para responder é isso não se esqueçam desse like maravilhoso inscreva-se no canal para as pessoas que não há 300 inscritos este ano ao fim deste ano é isso que eu quero eu tenho achado deste este aqui já 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 vamos bater com este aqui que é ele te sista o leite sista que nome e aqui eu ganho este aqui tem pokémons de fogo no fogo foi aí depois existe aqui é base vai ver o pokémon de fogo eu não disse o rock tom já está agora em vulpix eu disse e esta Daniel 26 quase e os jogos originais ali no vídeo e dois aqui já não sei se eu preciso mais certo é que era fixe era legal um desenho Brasil Brasil que eu a maior parte dos meus seus maior parte dos meus inscritos são brasileiros que tem que falar brasileiro é por isso não me julguem portugueses e quando tiver mais português depois eu falo português Portugal para equilibrar as coisas e aí nunca mais o rio o rio voltar já tá máquina mãe mais um lembrezinho agora vamos continuar mas para aqui olha já é um bug ali acho que é melhor gravar tem um bugzinho tá aqui o que é que ele disse é anirador tem que apanhar pokémon para receber coisas eu não gosto de apanhar pokémon capturar prontos este aqui é um cenário de laxão aqui a estrovar eu não sei onde é que tem que ir eu acho agora que é que saque um pokémon de jeito e não é que uma bosta aí não falta este para cometer corte agora se eu não estou cá porque cachos não hoje é melhor eu bato as botas que é só para ganhar XP e agora os pokémon os pokémon e temos que ir aqui voltar atrás acho que é isso e já acho que é voltar atrás e já não me lembro acho que é por aqui e temos que ir por aqui e é mas vamos aqui sim já 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 me lembro já me lembro temos que ir por aqui o pij não quero pij em pernado e passamos por aqui com corte e tem um cato chato neste chute corte já está vamos por aqui e depois aquela casa lá ali e já está ok vamos por aqui olha já está agora tenho que fazer assim o pokémon corte já está o pokémon de 15 jeito não não mas por aqui agora eu acho que não vai evoluir o nosso teres pokémons a odysse não e eu tenho a certeza que o chamele ainda vai evoluir neste neste episódio por este andar vamos aqui não há pokémon de jeito já parei ah mano acho que eu já fiz bosta outra vez já está oh nix vamos trocar pelo ah bosta não é que tenho este ataque corte oh mano outra vez ah anda bem e agora bug eu não tenho ok já foste ah tenho que ir super pressão ainda bem não dá que eu sei por causa dos bugs isto aqui é uma beta é um demo engana-me e a demo e a demo acho que está grande está grande ou se não é fazer uma utilização porque se é melhor instalar eu não procurei um pokémon universe que agora eu não posso pôr links se não leva strike do youtube estou a influenciar estou a influenciar as pessoas a sair do do da planta forma e pessoal strike do youtube por isso já sabem que é que não põem sacos ok vamos matar este ratata para ganhar xp vamos matar contra este aqui e nível 23 corte corte já está ok agora com este tipo aqui vamos trocar pelo rio que eu tenho aquele ataque eu gosto muito ó está aqui o shermander ok mas por aqui o cabelo já olhar não ok nem vi qual é que é o ataque deixa eu ver se for um ataque de fogo serve para o shermander posto-lhe para o outro onda de ok atração de dono secreto onda de choque vai para o picasso só tiro a cento eu vou tirar o leitigo e vamos colocar o ataque se for um de especial ainda melhor nós podemos eu tenho a minha equipa mais de defesa do que do que especial corte 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 ok shanshu vamos trocar pelo rio ele tem force palm é que vamos trocar pelo pikachu vamos experimentar aquele ataque onda de trovão é este era este ai é o shakuei é o shakuei sendo cheio vamos trocar pelo rio agora vai usar um force palm mesmo na cara e vai ai caraças repressão agora um um taco rap agora outra vez já está lindo menino isto é que é o que isto é que acho que envenena ah não o ember tem que ir ao centro de pokémon espero bem que esteja perto ember era bom se apareces shinings se não garra metálica para matar mesmo ganda charme helen vamos dar aqui o savezinho não é este é aqui save aquele foi do episódio passado ok ok garra metálica outra vez ah jude vamos trocar por este senão já perca o charme helen macho ok charme helen aprendeu coligno vamos trocar para ver o que é acho que é firefly eu acho que é não sei se é ok vamos ver aqui ai ai flame burst acho que é isso antes de queimar ou está ali o etan ok ou quem é que está aqui o gold do e o l M Hen OK Steven esse chico esse rapaz sempre está sempre entreman何 Não querem que eu, não vou intolerar mais insultos. Vou mostrar-te do que sou capaz, sou Red, o melhor treinador de Pokémon. Ok, já está, corta-te, já foste. Red, não sabes onde te meteste, ok? Não tens oportunidade contra nós. Nunca, a falhada das minhas missões, bom, vou, ok. Fico a durar, mas está pronto, se eu fosse espanhol meu, vai se sofrer um tanto. Vamos para aqui, oh está aqui o ser de Pokémon, é isso mesmo. Tu queres que é caralho? Vamos aqui, agora ela vai lançar o Pikachu, eu vou usar este, ah, que já está. Clefairy, vamos tocar pelo Rio, vamos dar um Force Pound. E ela é fada, esqueci, mano. Temos que usar Tomarrocas. Tu e todo o FireRed, não é que é. Não vou gostar de super pressão, vamos aqui curar os Pokémon. Ele é bicho bravo, o maluco, o maluco é bravo. Não, isto aqui é pedra, de rocha e metal, parece que vou trocar. Temos que sair de novo o Rio. Se tivesse o Flash, eu acho que nem apanhei o Flash. Ora, temos aqui a escavar, vamos pôr para o Charmellon? Não, não, para o Pikachu é melhor, escavar, pôr a onda, onda o trono, escavar, ok. Mais, hidropulse, não dá, recorrendo, não sei o que é isto. Vamos continuar, eu acho que nem eu me lembro. Ok. Mas dá. Vamos trocar para o Pikachu. Deu um raio na minha cara, deu. Ok, vamos usar. Para ganhar XP. Nem foi. Tal. Inversão. Ok, vamos trocar por Cúpia. Pokémon. Fogo. Já usei os ataques todos, caras. Destelho. Quero, quero destelho. Ah, estão aí, destelho. Não, não tem destelho, pá. Ok, já reparei. Ainda bem que eu trouxer-me ali, né? Ainda bem que eu peguei. Vamos perguntar o que é que é isto. Inversão. Ah, já estou a ver. Confusão, vamos trocar. Se não, já fico sem erro. Raio. E estou a ficar sempre por cima, sempre por superposição. Ok. Ok, vamos trocar para o Pikachu. Parece que isto aqui é mais... Rocha e... E água. E já me lixei. Ok, raio. Raio. Boa só, vamos trocar para o Charméleon. Para o Charméleon. Charméleon. Vamos a escavar. Bombas. Cubone. Pelo rio. Tá que rápido, 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 mal. Não dá-se vazia. Despera por são. Nem vou usar mais. Agora o outro fica para quem morrer. Um batalho qualquer. O Geo do... Não dá-me usar... Pumas. Já está. Tem aqui outro. Pensava que ia-me esquivar, mas já me lixei. Mas só... Raio. Onyx, é melhor trocar pelo Ryulo, se não é uma surra. É que isto aqui não é como... Nos jogos. Que... No anime. Que... O S. Os ataques... De elétrico nos ataques de solo. Ei, não. Já fiz bosta. Ai, que saco. E não é que tem a reviver. Se não olha. Gran metálico. Jodudo. Machop. Usamos um... Já está. Foi para ter montado meu Pikachu. Onde é que está? Reviver. Salvar. E vamos trocar para o Charméleon. Su... Ai. Então. Switch. Mano. Carra metálica. Carra metálica. Agora... Estava a ver. Onyx. Outra vez. Onyx. Mais um. Já está. Gio a tudo. Vamos trocar para o Rio. Pô, meu. Eu não vou. Ok. Quero ser desta gruta, né? Vou encartar aqui. Pô, vem cá e... E continua a lutar. Oh, foda-se. Se esputou. PJ. Envolve trinta. Meow. Pikachu. Raio. Ok. Não tem aqui um gajo ainda. Acho que está aqui uma gruta para sair. Isto aqui vai dar um ataque de rocha. Rocha. Rock Slide. Olha, este é prendo. Abalancha, que é Rock Slide. Arranhão. Vamos ver, arranhão. Agora, ele tem mais possibilidades de usar estes ataques. Naquele... De uma... No PJ. Escutar a usar o Pikachu. É. Vamos ter que trocar. Palme. Com a imersão. Imersão outra vez. Imersão. Imersão. Ui. Este ataque bem forte. Serpeza, não sei o que é isso. Usei embal. Mas eu não quero trocar por nada, por isso. Não sei o que é isso. Posso... André, eu vou arrepender. Não sei o que é. Nem vejo. Tem que passar para essa gente toda, amigo. Sorte. É, mas é que eu sou um cheiro. Desce. Caramba, passar para estes... Estes... Meu. Isto aqui cansa. Foz, guess. Não sei. Não sei se fosse um shiny. Desce. Avalanche. Ataque forte. Pizza. Já está. Ó, deixa eu usar um ataque de fogo. Já está. Vamos aqui, ó. Vamos ir daqui. Agora ir para aqui. Estamos aqui para aqui. Nada de... Quem é? Está ali o Ethan. Mas eu quero treinar. Vamos gravar. Ok, vamos gravar. Mal. Vamos gravar. E para aqui. Lutar contra os treinadores. Ok. Corte. Slow pose. Ótimo. Vamos acabar com este. Usando uma garra metal. Outra garra metal. Agora, gravele. Vamos trocar para o recul. Já está. Ganda. Ganda, ganda. Vamos lutar contra ele. Vamos aqui salvar o jogo. Olá, Red. Que surpresa. Olá, Gold. Também. Uma lagra verde. Que eu queria começar a ajudar naquele momento. Queria que tenha poder de ajudar. Não sei se funciona. Eu queria que ele é mais indicado. Recebi uma mega pedra. Ok. Mega lopecei. Obrigado também. Ok. Agora estou mais empolgado ainda. Vamos ter o mega charge AX. Então. Vou salvar aqui. E vamos continuar a treinar. Ok. Nice. Go. E temos que ir lá em cima. Que é a parte mais checa que existe neste jogo. E vamos lutar contra o Gary. Está aqui o gajo. Onda. Já te fode. Agora avalanche. Já foste. Gairos. Vamos trocar. Que bosta. Vamos-te usar este. Outro. Corto. Já está. A grande. Meu lacinho. Execute. Só com um charmelinho. Pelo Pikachu. Rai. Já está. Os pokémons eles estão muito fracos. Rai. Ok. E eu acho que ele veio aqui para entregar o seu redicate no cemitério. Eu sou muito mau. Aliás o Red é mau. Por isso não sou que tem culpa. Ok. Vamos continuar com a nossa série. Pronto. O episódio fica por aqui. Acho que está muito grande. Então espero que tenham gostado. Deixe o seu vosso like. Se inscreva neste canal. Para chegarmos aos 300 subs. E é isso. Obrigado. Pelo apoio. Sempre. E fui. E aí.